Subiu a voz Vejo o sol que sai detrás do mar Vindo, vindo sempre a iluminar Sempre assim natural, naturalmente A voz de lá Amor 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 Vejo o sol que sai detrás do mar Vindo, vindo sempre a iluminar Vindo sempre assim natural Naturalmente Alto astral Vindo sempre a iluminar 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 Muita fé e seja o que Deus quiser E saber que algo vai mudar Toda violência acabar E acredito que não está Neste sonho ao passar Amor! 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 Obrigado.